A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 20 a 28 Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou o que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse, de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deve ser assim, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos Caríssimo irmão, caríssima irmã Sempre que este evangelho ocorre e quando estamos, como é o caso deste ano, em período eleitoral Eu me recordo muito do que acontece neste tempo Eu já percorro as várias cidades e encontro já sinais de propaganda política por todas as partes Porque agora estão definidos os candidatos que se apresentarão às eleições municipais deste ano em todo o Brasil E aí eu entrevejo cenas muito parecidas com aquela que nós ouvimos no Evangelho Muitas mães ou pais pressurosos querendo que os seus filhos ou seus parentes tenham cargos, funções E não é raro a gente ver que as pessoas querem trocar apoio eleitoral por vantagens que virão depois Muitas vezes essas vantagens são até muito limitadas Às vezes é um material de construção, outras vezes é um cargo político Muitas vezes é uma influência diante de várias situações da sociedade Nosso Senhor quer formar os seus discípulos para critérios diferentes E como o mundo continua parecido com o mundo daquele tempo Nosso Senhor quer que a gente busque não o poder, pelo poder Mas que nós nos empenhemos em servir, em amar, em fazer o bem Tornarmos-nos servidores uns dos outros Jesus veio para servir e não para ser servido E os seus discípulos haverão de fazer o mesmo Palavra de vida eterna Amém 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 Amém